Esse é o DJ da puta, eu nunca menti das putas Ser gostoso, ser gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tua xoxota Rebole e xota, rebole e xota Chega na vida da mulher pra cara dessa porra Na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tua xoxota Rebole e xota, rebole e xota Rebole e xota, rebole e xota Na minha piroca, na minha piroca Na minha piroca, na minha piroca Na minha piroca, na minha piroca Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo, botando tudo, botando tudo Bostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Bota no truco, bota no truco, bota no truco, bota no truco Basta no sonho de quadro, a comida tá no bar, a comida tá no bar, a comida tá no saco Bota no truco, bota no truco, bota no truco Esse é o DJ G2, vou ter mal pra mentir das putas Ser gostoso, ser gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quarto, na minha cama, gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tua xoxota, rebola e xota, rebola e xota, rebola e xota Na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca Hoje em dia é você de quarto, na minha cama, gritando bota Bota no truco, bota no truco, bota no truco, bota no truco Bota no truco, bota no truco, bota no truco Bota no truco, bota no truco, bota no truco Bota no truco, bota no truco, bota no truco Bota no truco, bota no truco, bota no truco Bota no truco, bota no truco, bota no truco Bota no truco, bota no truco, bota no truco, bota no truco Bota no truco, bota no truco, bota no truco, bota no truco Tchau, tchau, tchau